Olá jogadores de Roblox, esse é o meu primeiro vídeo de Roblox aqui né, não, na verdade é só meu primeiro vídeo gente Hoje a gente vai jogar aqui um jogo que é muito legal, é um jogo de parkour né Eu sempre, eu sou bom em parkour, mas vocês aí são melhores, vocês são muito melhores que eu Vocês são as pessoas melhores, melhores que tem nesse mundo Vamos caçar um jogo aqui de parkour né, vou jogar esse aqui né Eu já sei que ele é de parkour, hoje eu tô aqui numa festinha né, uma festinha aqui né E também tem muita criança brincando, eu tô aqui numa salinha que é muito barulhenta porque as crianças estão brincando Então bora começar, olha só tá a cabeça Vamos começar, vamos começar E aí, e aí, e aí garotas Nossa que musiquinha gente E aí, e aí, facinha, aquela era facinha, nossa aquela era facinha, como que eu pude perder, como que eu pude, como que eu pude Com licença, nossa parece minha amiga Camila Ui, ui, ui Ô garoto, boa garoto Deixa eu ver, ui Meu Deus, eu tô pulando muito, muito, muito Eu não paro de pular Meu Deus Deixa eu ver, agora eu consigo Se eu não conseguir Eu sou o... Eu sou o mais sério do mundo Sou o mais sério, porque... Eu já sou o mais sério Acabei de morrer Acabei de morrer Falo sério Não, não Eu falei que vocês são melhores que eu É, eu vi vocês jogando, mas vocês são melhores que eu, com certeza Vocês podem me falar se gostaram do vídeo, se não gostaram Vocês tem a permissão de falar aí, se vocês não gostaram Gostaram? Opa, Caleb, olha a boquinha, não fala isto Deixa eu ver lá Nossa, tá com nível mais alto aqui, ó Como vocês podem ver que é esse aqui, ó Lá de cima ali, ó Naquele azul azul marinho lá Vim, ele tá morrendo Não posso lá, não posso lá Eu tô entralhaçado dentro desses aqui, né Que tem um montão aí Como assim eu morri? Ah, não Vou ter porque acabou Ah, não Agora eu consigo Agora eu consigo Deixa o like de vocês aí, pra eu conseguir, né Eita O lugar errado O lugar errado vai pra outro lugar, Caleb Caleb Você é bom Vai levando, levando Tchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch Alguém que é seu amigo? Vem. Ah, agora foi minha culpa. Eita. A Beluco tá aqui. Eu chamo ela de Beluco, não é o apelido dela. Ah, Beluquinha, né? Ha, ela pira. Ela pira de raiva quando eu falo assim. Chama ela de Beluquinha, né? Tomara que ela não assista esse vídeo, porque senão ela vai me matar, vai me catidar, vai... Meu Deus, deixa eu ver, deixa eu ver. Endo! Nossa, tá Beluquinha, tá mais alto que eu. Será que eu sou o único que tá aqui? Será que eu sou por último aqui? Ah, 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 ah. É, Beluquinha, Beluquinha? Eu tenho uns amigos aqui, né? É... Que também tem canal no YouTuber, que é iniciante, que já iniciou, já é... Eles já fazem canal primeiro que eu, né? E até agora, eu... Ainda não tenho nenhum seguidor. Ah, não, tá muito difícil. Não sou bom nesse negócio. Não sou bom, não sou bom. Falta de atenção, Caleb. Vai, 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 vai. Pula, 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 pula. Eita. Vamos, vamos, Caleb, vamos, Caleb, vamos, Caleb. Você não pode perder essa agora. Vai logo, Caleb, vai logo. Eita. Eita. Vai, Caleb, vai, Caleb, vai, Caleb. Você vai conseguir agora. Faz isso pela sua seguidora. Pelas pessoas que vão assistir aqui. Faz isso pelas pessoas que vão assistir. Vai, Caleb. Meu Deus, o que que me atrapalhou ali em cima? Ô, gente, é... Eu vou passar dessa fase. Quando eu passar dela, é... Aí eu volto, tá? Aê, galera. Finalmente passei, né? Tô aqui, passando de fase. Uh! Eita. Como assim? Ei! Como que sei? Uh! Ai! Ai! Alô! Deixe, eu tenho que passar dessa fase. É muito mais fácil, né? Que aquela, difícil. Ai! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não vou deixar isso. E aí Dali cima Ah, não se pode abencar comigo, velho Um fogo Ah, descobriu o que a gente faz Aí não pode pular assim Uma vez Viu, ó Que qualidade Ui Nossa Esse foi o maior mico que eu paguei aqui na frente De vocês Tavam tão bem Aí continuou Tô mal Nossa, que chato Né É, agora eu consigo Ui Essa parte aqui Ui Eu perdi Eu perdi Ah Eu perdi Pedi 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 Sou chato Seu Gente, eu Vou continuar aqui Enquanto meu pai não vai embora Se não der tempo Eu vou fazer a continuação Seguinte É Eu juro pra vocês Que eu vou fazer a continuação Ui Para de fazer esse grito Tá Ui Valeu Não sei Não sei Mãe, quem me empurrou? Quem me empurrou? Não é bom, não é bom, não é bom. Me empurraram aqui, João. Ah, mas todo mundo põe um. Uma pessoa aqui. Uou, uou. Nossa, tá funcionando tão bem. Ai, que tão mal. De novo. É, galera. Meu vídeo acabou por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. É, eu vou dar continuação quando eu chegar na minha casa, a continuação desse vídeo, né? Então, espero que vocês tenham gostado.